Esta é uma prova de fogo E até cantava fingindo gostar de mim Esta é uma prova de fogo Você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém seu reinado vai chegando ao fim Tanto tempo eu esperava você Fingia que me amava Sorria e até cantava Fingindo gostar de mim Esta é uma prova de fogo Você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém seu reinado vai chegando ao fim Esta é uma prova de fogo Você vai dizer se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém seu reinado vai chegando ao fim Esta é uma prova de fogo Esta é uma prova de fogo Você tem que dizer agora se gosta ou não gosta de mim Não sei se você notou Mas o seu reinado vai estar chegando ao fim Olha o gol Ou então deixe-me Não sei se você não é bobo Não sei se você não é bobo Não sei se você não é bobo Não sei se você não é bobo